O governo federal adiou o lançamento do Auxílio Brasil, que é o programa de transferência de renda que deve substituir o Bolsa Família. O anúncio estava previsto para essa terça-feira e a expectativa é de um benefício de R$ 400. O Planalto pretendia anunciar que o Auxílio Brasil começaria em novembro, mas recuou. A incerteza sobre a origem dos recursos para o novo benefício e a possibilidade de que ele furaria o teto dos gastos fizeram o mercado reagir mal. A Bolsa de Valores recuou 3,28% e o dólar fechou a R$ 5,59, alta de 1,33%. Hoje, o Bolsa Família tem 14,6 milhões de cadastros. O Planalto quer que o Auxílio Brasil atenda a 17 milhões de famílias. O valor médio do Bolsa Família é de R$ 190. Já a proposta discutida por auxiliares de Bolsonaro prevê o Auxílio Brasil entre R$ 190 e R$ 375. Além desse valor, durante todo o ano de 2022, o governo daria um valor extra, de modo que ninguém cadastrado no Auxílio Brasil ganhasse menos de R$ 400. Terão direitos atuais beneficiados com o Bolsa Família e também quem comprovar que não possui nenhum tipo de renda. Hoje, 35 milhões de pessoas recebem o Auxílio Emergencial. Por isso, o governo deverá fazer, nas próximas semanas, um pente fino nos dados de quem recebeu este benefício, para evitar fraudes. Para chegar ao valor de R$ 400 por família, que é o que o presidente Jair Bolsonaro quer, a equipe econômica estima que o teto de gastos terá um estouro de pelo menos R$ 30 bilhões. E foi esse valor que causou a reação do mercado. O Planalto depende ainda do Congresso para bancar o novo programa social. O relator da medida provisória que cria o Auxílio Brasil veio até o Planalto no início da noite e informou ao chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que não vai incluir no texto um aumento temporário do novo programa social. Ele defende um reajuste permanente. Para este especialista em contas públicas, sem indicar de onde virão os recursos, o aumento poderá custar caro ao país. O governo quer fazer um omelete, mas não tem ovos. A irresponsabilidade fiscal, em função do desespero eleitoral, o governo acaba levando a quê? Levando a um crescimento de juros, um crescimento da inflação, a fuga de capitais.